E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal MNX Eu sou Anderson e hoje teremos o unboxing aqui de mais um aparelho com a mesma pegada do Xiaomi Mi Mix Esse daqui é um aparelho que tem 6.0 polegadas de tela Uma proporção quase que infinita, que a gente chama sempre aquela bola Tem 6 GB de RAM, 64 GB interno, processador potente da MediaTek É o P25, processador com Com a mesma pegada do Google S1 que eu já trouxe o unboxing e review aqui para o canal Se você ainda não assistiu o unboxing e o review do Google S1, eu vou deixar linkado aqui em cima para você ir lá conferir, tá certo? Mas agora vamos lá conferir o unboxing do Maze Alpha E ver tudo o que tem dentro da caixa e falar mais um pouco sobre ele, conhecer mais a fundo esse aparelho Então deixe seu like aí, se inscreva no canal e vamos ao vídeo Muito bem galera, aqui está a caixa do Maze Alpha Como vocês podem ver, eu fui tributado nesse smartphone Eu vou mostrar aqui para vocês o valor da taxa que eu paguei, certo? Pronto galera, aqui é o código de rastreio Você pode conferir lá junto com o código de rastreio da caixa O total que eu paguei de taxa é esse valor aqui, R$195,28 de taxa mais os R$12,00 do correio O código de rastreio dele para você acompanhar aí também Esse smartphone galera, levou cerca de 19 dias úteis para chegar aqui Deu um total de 28 dias corridos Ele foi postado aqui no dia 12 de 10 de 2017 E chegou aqui em casa em um prazo até que bom, né? Mas é isso aí, né? Vamos lá abrir essa caixa aqui Como vocês podem ver, ele veio em uma caixa bem simples, né? Colocar apenas um plástico aqui, já está até se rasgando aqui Eu vou abrir por aqui mesmo E para a gente conferir essa unboxing aqui Pronto galera, aqui está a caixa do Maze Alpha Uma caixa bem bonita Parece ser um aparelho bem grande, né? Ele tem 6.0 de tela Uma tela bem grande aqui mesmo Um processador da MediaTek É o Helio P25 Com duas câmeras traseiras Uma de 13 e uma de 5 megapixels Tem 6GB de RAM e 64GB interno O Android dele é o 7, é o N Com carregamento com cabo USB tipo C Tem 4.000 mAh de bateria E letor biométrico Mas vamos lá abrir Conhecer mais esse produto Com essa caixa aqui Mais essa aqui Bem bonita a caixa dele Lembra também a forma de abrir a caixa do Mi Mix Ele até isso mesmo Eles copiaram aqui, né? E aqui está o aparelho Aparelho grande, né? Vou tirar ele dessa caixinha aqui Está o aparelho Vou ligar logo ele Tem uma película aqui na frente Eu vou tirar Tirei a película da frente Aqui atrás tem mais uma película Vou tirar aqui também Pronto, galera Como vocês podem ver, né? Aqui está o aparelho A câmera dupla dele Uma de 13, né? E outra de 5 megapixels Flash Aqui é a marca da Maze Do lado esquerdo aqui Só tem o botão de ligar E o botão de volume Para mais e para menos O bom desse modelo aqui, galera É que vem, ó Entrada para fone de ouvido Coisa que no Bluebo S1 não tem Aqui do lado tem Entrada para gaveta Para chip, né? Eu acho que deve ser híbrido Como a grande maioria Dos smartphones hoje em dia Aqui embaixo tem A sua caixa de som E deve ser o microfone aqui Com a entrada para carregamento Tipo C Vou deixar ele aqui do lado E vamos ver mais O que é que tem aqui dentro da caixa Aqui Nesse envelope Tem a chavinha Para executar o chip Eu vou tirar aqui Para a gente ver Se a gaveta é híbrida Aqui dentro tem manual E uma película de vidro, né? Mas eu vi um box da galera Que comprou aqui no Brasil Vindo duas películas de vidro E o meu só veio uma Não sei por que isso Mas não tem problema Eu não gosto de película mesmo Nem vou utilizar essa E aqui Tem um cabo USB tipo C De boa qualidade E aqui o carregador dele É um carregador rápido 5.25 volts 2 amperes 9 volts 2 amperes E 12 volts 1.5 amperes Carregador já com o nosso padrão Aqui europeu Vai funcionar na Nossa tomada tranquilamente Mas vamos lá configurar O aparelho aqui Para poder trazer pelo menos Uma primeira impressão Porque dentro da caixa mesmo Essa unboxing Não ficaria tão legal Mostrando apenas o aparelho Dessa forma E não trazer mais informações Sobre ele, certo? Eu vou configurar aqui agora Esse aparelho E já volto com vocês Com as primeiras impressões Do Maze Alpha Muito bem galera Aqui está o Maze Alpha Um aparelho bem grande E bonito Aqui ele tem na sua frente Uma tela de 6.0 polegadas Uma tela muito grande Com a proteção Gluidra Grass 3 E na parte traseira Aqui você tem vidro Mas não tem informações Se tem alguma proteção De antirrisco Acredito que não Esse é um aparelho Muito bonito E é pesado Cara É um pouquinho pesado Também Aqui vamos lá Conferir aqui Sua gaveta Se ela é híbrida Vou ejetar aqui Sua gaveta Para a gente conferir Qual é o tipo De gaveta Que temos aqui Pronto Como vocês podem ver É uma gaveta Híbrida Que você pode utilizar Tanto dois nano SIMs Ou um nano SIM E um cartão SD Para expandir a memória Mas esse aparelho Aqui já vem Com uma memória Bastante grande Muita gente Nem vai conseguir Utilizar toda essa memória Ele vem em 64 GB Interno Com 6 GB de memória RAM Um processador Bom Que não vai te deixar Na mão Vamos lá Conferir um pouquinho Da sua impressão digital Se é rápida Pelo que eu percebi É um pouco sim Rápida E não erra Eu dificilmente Aqui ele vai errar A sua impressão digital Como vocês podem ver Tá vendo Coloquei o dedo aqui Ele já desbloqueia Leva 0,3 segundos É bem rapidinho Para desbloquear Eu achei ele Até mais preciso Do que o Bluebo S1 Um celular Que eu já fiz review Inbox aqui Vou até trazer ele Aqui para vocês verem Também tem A mesma pegada Porém Se você for comparar Aqui o tamanho dele De um com o outro Coloca aqui do lado Tá vendo Tem uma diferença Mais ou menos Tá vendo É bem maior Do que o Bluebo S1 A tela dele é enorme É um aparelho Bem mais pesado O Bluebo S1 É bem leve Eu lembro que No review Desse aparelho Aqui Eu falei Que ele era Um aparelho Todo construído Em plástico E realmente Eu estava enganado Teve um cara Que comentou Na descrição Do meu vídeo Falando que Eu estava equivocado E realmente estava Esse aparelho Galera É todo construído Em vidro Aqui atrás Parece plástico Mas não é É vidro Depois de cair Da mão dele Não sei se foi Da mão Foi do bolso Ou de alguma altura Assim Caiu Esse patifor Quebrou todo O fundo do aparelho E ele me comprovou Mesmo que isso aqui É vidro Não é plástico Parece muito Que é plástico Porque sua estrutura Não mostra Nenhum tipo De vinco Ele é muito Bem construído Mas se você reparar Bem aqui Você vê Que tem Um vinco Aqui para colocar O vidro Então use o Globo S1 Com capinha Se puder também Compre a capinha Do Globo Do Maze Alpha Porque ele também É vidro Só que a grande Diferença aqui Você consegue ver Que aqui é um preto Piano E aqui você vê Que é um alumínio E aqui não parece Que é um alumínio Pelo forma que ele Foi construído aqui Fica parecendo Até que ele é Tudo de plástico Quando você bate Aqui você percebe Até que parece plástico Mas não É vidro Muito bem construído Esse aparelho A construção desse aqui Eu não tenho o que reclamar Uma diferença que você vê Aqui de um para o outro É o flash que é diferente E no Globo S1 Você não tem ressalto Na câmera Está vendo Com o corpo do aparelho Já no Maze Alpha Não Está vendo Tem um ressalto Aqui na câmera Porém a câmera Do Maze Alpha É mais potente Eu gostei mais Da câmera do Maze Alpha Vamos lá tirar uma selfie Aqui para ver Como é que vai sair Cliquei aqui Ele pede para virar Que a câmera dele Fica aqui embaixo Eu vou tirar uma foto Aqui e já Pronto Tirei uma selfie aqui E vou mostrar para vocês A câmera frontal dele A câmera frontal dele Não é essas coisas Não É assim como a do Globo S1 Tira foto Asuáveis Que dá para você utilizar Nas suas redes sociais Tranquilamente Mas não é uma foto Com uma qualidade Muito boa não Muito bem galera Agora vamos testar A câmera traseira Do Maze Alpha Ele tem uma câmera traseira De 13 megapixels Da Sony Vamos testar aqui Para ver como é que está Essa foto Eu vou ver aqui Tirar essa foto aqui E vou mostrar para vocês Aí galera Como vocês podem ver Uma foto com a resolução bacana Não pode dar muito zoom aqui Mas como vocês podem ver Eu tenho bastante detalhes Uma foto boa né Vou tirar uma foto aqui Fora na claridade Para a gente ver Como é que se comporta Esse smartphone Vou tirar a foto aqui E já volto Pronto galera Voltei aqui Com a foto que eu tirei Numa claridade bem melhor Com a luz do dia Como vocês podem ver A quantidade de detalhes Você vê melhor Repara aqui na mão Como está pegando a digital Bem bacana mesmo A qualidade da câmera principal É muito boa Não tenho o que reclamar Para um celular Dessa faixa de preço Eu não tenho mesmo o que reclamar Eu cheguei ali Próximo da janela E tirei essa foto aqui Para mostrar para vocês É isso aí galera Esse daqui foi um box Do Maze Alpha Com a presença aqui Do Blubo S1 Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Dei aquele like Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Para não perder os próximos vídeos De review E unboxing Que vai chegar aqui no canal Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo Valeu